Olá, eu sou Caroline Mendes e você confere agora os destaques dessa semana. E começando com os insumos, os preços da soja caíram no mercado interno nas últimas semanas, conforme os dados do CPE. Segundo os pesquisadores, a pressão veio da expectativa de safra volumosa na América do Sul, da menor demanda externa, do progresso do acordo comercial entre Estados Unidos e China e da desvalorização do dólar. Entre 17 e 24 de janeiro, os indicadores caíram quase 2%, fechando na sexta-feira passada a R$ 0,82 a saca. Já os preços do milho seguem em alta na maioria das regiões, mas o ritmo de negócios ainda é baixo. Segundo os colaboradores do CPE, a sustentação vem da demanda, visto que parte dos compradores precisa repor os estoques. O movimento de alta foi mais intenso no Rio Grande do Sul. E de acordo com a Pesquisa Global de Rações 2020 da Altec, a produção global de ração caiu 1%. A queda foi puxada pela região Ásia-Pacífico, que registrou queda de 5,5%. A ração para frangos de corte foi a mais produzida, chegando a 307,3 milhões de toneladas. Só o Brasil produziu 32,1 milhões nesse total. E na parcial do mês, o Brasil exportou 42,1% a mais de carne suína, que é a média de janeiro de 2019. Até o dia 24, o Brasil embarcou 46 mil toneladas. Com 17 dias úteis no período, a média diária de embarques é de 2,7 mil toneladas, ante a 1,9 mil toneladas em janeiro de 2019. Os preços pagos pelo suíno vivo vêm despencando nesse final de janeiro, de acordo com as bolsas de suínos regionais. Todos os oito estados consultados pela Suíno Cultura Industrial registraram redução de preço. Santa Catarina e Paraná foram os que mais tiveram desvalorização do animal. Nesses casos, os preços do quilo chegaram a R$ 5,5 e R$ 4,90 respectivamente. E o preço do frango também vem registrando quedas. Em São Paulo, a desvalorização foi de 15%, com a carcaça sendo negociada em média em R$ 4,25 o quilo. Apesar do cenário fraco, o preço na granja se mantém estável, com a ave terminada em média R$ 3,20 por quilo. Já a média dos ovos atingiram os maiores patamares nominais para o mês de janeiro. Diferentemente do esperado para o período, as cotações da proteína seguem com forte tendência de alta. Segundo os agentes consultados pelo CPEA, esse cenário está atrelado ao aumento de descartes de poedeiras mais velhas do início do mês, o que reduziu a oferta dos ovos na maioria das regiões produtoras. Embaixo, o preço do ovo branco tipo extra teve média de R$ 77,53 a caixa com 30 dúzias, alta de 37,7% frente ao mesmo período de 2019. E ainda a maior média nominal para janeiro desde o início da série histórica em 2013. Para o produto vermelho, a alta foi de 29,4% na mesma comparação e também batendo um recorde nominal. Esses foram os destaques da semana. TV Gessure na cobertura do Agro Negócio. TV Gessure na cobertura do Agro Negócio. TV Gessure na cobertura do Agro Negócio. Obrigado.